Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a matriz para ilhóis de 45 com arruela, certo? É dessa forma a matriz, ó, ela adentra esse pino aqui, né? A parte superior é desse jeito, fixo. É só você introduzir no balancinho desse jeito, enroscou a outra parte, ó. Eu vou furar aqui um pedacinho do couro, de um trabalho que eu tô fazendo, e mostrar pra vocês como aplicar. É tão simples, ó, bem prático. Tô com um furador de 8mm, que ele dá certinho para o ilhóis, né? Se liga na pancada aqui, e agora vou aplicar o ilhóis aqui. Aqui tá a parte do ilhóis, a parte da arruela. A parte do acabamento você coloca sempre pro lado do acabamento, né? Introduz dessa forma, vem com a arruela aqui por cima, ó, e você apruma ele direitinho, e só apertou, e talquei o seu ilhóis.